Ah, Marcelo, mas eu vi umas propagandas lá que o pessoal tá vendendo uns pacotes de vídeo e pá. Cara, pelo amor de Deus, não cai nessa onda, meu amigo. O teu cliente, ele quer ver o teu trabalho, ele quer ver o teu resultado. Ah, mas Marcelo, eu comecei ontem e eu não tenho nenhum pra mostrar. Cara, pega o sofá da tua casa, meu amigo. Ah, o meu sofá é limpo. Suja ele, meu amigo. Suja ele, joga uma terrinha lá, joga um pozinho de café. É ou não é? É, tem gente grande que vai estar aqui nesse vídeo agora e vai dizer Nossa, o camarada tá revelando os segredos. Mas não são esses os segredos revelados da higienização pra você ganhar views, curtidas, hein? Fala, galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Como Fazer. Aqui é Marcelo da Limpa Sujienização e também da Equipa Soluções. E bem-vindos a mais um vídeo da série Os Segredos da Higienização Revelados. É isso aí, galera. E hoje nós vamos falar de marketing. É como fazer marketing. Como fazer as pessoas engajarem com o teu trabalho, ligarem pra você, mandarem mensagem no WhatsApp, te procurarem, curtirem aí o teu vídeo ou a tua postagem. Vamos falar de forma curta, grossa, objetiva, bagualuda, como diz o gaúcho. Bora pro vídeo? Muito bem, galerinha. Vamos falar de marketing. Eu não sou o doutor em marketing. Eu não sou especialista em marketing. Mas eu vou falar algumas coisas pra você. Eu quero que você preste atenção. Você que fez cursos aí, tá? Me ajude também aqui nos comentários. Mas vamos lá. Para de objetiva. Eu tenho visto um grande volume na internet, porque eu tô direto conectado, direto, 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 de propagandas pagas, né? Tanto no Google, quanto no Facebook, no Instagram, também aqui no próprio YouTube, onde as pessoas querem vender uma receita de bolo, né? Vou deixar o link aqui que o Almir falou sobre diluição, tá? Da nossa série aqui, diluição. E lá ele comenta alguma coisa sobre isso. Qual é o problema de todos nós, muitas vezes? Talvez seja o seu problema. Você quer uma receita pronta, né? Dois copos de água, duas xícaras de farinha, uma xícara de açúcar, uma colher de royal, uma pitadinha de sal, um pouquinho de baunilha, né? Três ovos, uma caneta de óleo e você bate tudo e fica top. Fica um bolo top, beleza? Todo mundo, ou quase todo mundo, tá correndo atrás de uma receita pronta pra nossa área. Galera, tira isso da cabeça. A nossa área, ela é gigantesca. E cada caso é um caso. Você jamais vai receber a mesma ligação todos os dias pra fazer o mesmo sofá, o mesmo material, no mesmo lugar, com o mesmo tipo de piso. Ou, não importa, tudo muda. Tudo muda, todo dia. Uma, duas, talvez três vezes ao dia. Quando você vai atender clientes, muda. É totalmente diferente daquilo que você precisa aplicar na prática. Então, receita pronta? Não existe. Eu vejo vocês perguntando por aí, qual é a melhor extratora? Não existe melhor extratora, galera. Qual é o melhor equipamento? Não existe o melhor equipamento. O melhor equipamento é aquele que vai atender você. É o que vai caber no teu bolso. Põe isso na tua cabeça, cara. Essa é a grande charada, ou o X da questão. E o marketing, é diferente? Não, não é diferente. Vou contar pra vocês o seguinte. Eu tô aqui, ó, com esse bico. Tá vendo esse bico aqui? Aquele bico importado. Tem no canal aí que a gente comprou. Não vou nem deixar a carta de nada aqui. E hoje ele não tem mais o gatilho aqui. Eu tirei. Por quê? Já falei sobre isso aqui no canal também. Por quê? Qual era esses bicos aqui importados que a gente comprou e tal. Muito legais. Porém, todavia, esse aqui é aquele que ajudou a alavancar os negócios da LimpaSul na questão do marketing, galera. Você tá vendo como ele é completamente transparente aqui, como se fosse um espelho? Esse bico serve pra você fazer os teus stories, cara. É Instagram, que não é o mesmo nome lá. É no Facebook. É no WhatsApp. É no TikTok. É lá no YouTube. Gente, você tem que estar inteirado das redes sociais. Vai lá e faz uma conta pra você. E começa a mexer devagarinho. Sempre vai ter alguém aqui no YouTube explicando como é que usa certas redes sociais. Mas, ó, não fica aí muita onda, tá? Tem que ser prático. Tem que ser objetivo. Aqui, cara, você pode filmar a sujeira subindo do lugar que você tá limpando. Seja um sofá, uma poltrona, um banco de carro, um colchão. E você pega um videozinho e faz de um ângulo diferente e tal. Filma aqui de ponta cabeça, né? Filma de lado. Filma assim. Como se fosse um drone lá, vem voando ali, pá. Cara, o que precisa é você ter boas ideias. Botar em prática umas ideias malucas, entendeu? Não tem uma receita prática. Grava de vários jeitos ali, várias e vários minutos. Depois você vai lá e edita. Vou deixar pra vocês aqui o nome do editor que eu tô usando. Celularzinho aqui, Motorola. Nada de absurdo, tá? Um telefone barato. Roda bem o editor. Tudo que vocês estão vendo nesse YouTube aqui, galera. Tudo é editado nesse celular aqui. Por esse programinha. Vou deixar pra vocês aí. Fácil de usar. Intuitivo. Não tem que pagar nada. Sensacional. Ah, Marcelo. Eu vi umas propagandas lá que o pessoal tá vendendo uns pacotes de vídeo e pá. Cara, pelo amor de Deus. Não cai nessa onda, meu amigo. O teu cliente, ele quer ver o teu trabalho. Ele quer ver o teu resultado. Ah, mas Marcelo, eu comecei ontem e eu não tenho nenhum pra mostrar. Cara, pega o sofá da tua casa, meu amigo. Ah, o meu sofá é limpo. Suja ele, meu amigo. Suja ele. Joga uma terrinha lá, ó. Joga um pozinho de café. É ou não é? É. Tem gente grande que vai tá aqui nesse vídeo agora. E vai dizer, nossa. O camarada tá revelando os segredos. Mas não são esses os segredos revelados da higienização pra você ganhar views? Curtidas? Hein? Pega um pozinho de café. Vai lá, suja o teu sofá, cara. Só o braço dele. Né? Uma almofadinha que você tem em casa. Faça uma sujeira nela. Passa na terra. Vira um pozinho de café lá. Faz uma bagunça. Depois você pega teu telefone. E pega um bico transparente. Esse daqui tem até no Mercado Livre, assim, desse jeito, ó. Tá? Você vai lá e joga uma aguinha pra própria extratora. Ou burrifa uma aguinha lá. E daí, ó. Você vai lá e puxa, ó. Faz aquele vídeo top da galáxia ali, ó. Enche de efeito, meu amigo. E joga lá no teu perfil. Nas tuas redes sociais. Cara, é o teu trabalho que eles querem ver. Outra questão. Que esse tempo eu tava até discutindo aí com um cara que... Diz que é bastante entendido da coisa, tá? Não vou entrar no mérito. Eu fiz um book fotográfico com a minha esposa, tá? A Vânia. Todo mundo conhece a Vânia aqui do canal. A gente foi lá, se maquiou. Parecia o Bubu Liberato. Tinha um reboco, assim, né? Pra ficar bonito. E a gente filmou os bastidores, tá? Dessa transformação lá, né? Filmamos o salão. A mulher que fez a maquiagem. Tudo esses rolos. O lugar que o pessoal emprestou pra nós filmar. Numa loja de imóveis. Foi louco o negócio. Foi um dia muito louco. Jogamos aqui no canal. Tem aí também. Até vou deixar o card aqui. Esse vale. Vou deixar o card pra vocês verem. Cara, no momento que nós colocamos a nossa cara, ó. A minha e a da Vânia. No site. Na página do Facebook. No Instagram. No WhatsApp. Em todos os lugares que a gente tava divulgando o nosso trabalho. Meu amigo, o negócio fez assim, ó. Uma curva de nível, ó. E subiu. Cara, subiu de um jeito impressionante. Coisa simples. Gastei ali, eu acho que nesse bookzinho, mais maquiagem. Cara, não gastei 400 contos. 350 pilo ali. Pra tirar umas fotinhos legais. Fazendo umas poses legais. Coisa de equipamento e tal. E pra pagar lá. Pra passar o reboquinho aqui e tal. E coisa meu e da esposa lá. Meu amigo, as pessoas querem ver você. A empresa é sua. A empresa tem que ter a tua cara, meu amigo. Tá? Às vezes é legal você fazer os videozinhos e tal. Aqui, ó. Pá. Só que assim, ó. É legal também você mostrar a tua cara. Olha só, ó. Mostra a tua cara lá. Pá. Fazendo aquele trabalho. Mostra a cara sua, da tua patroa. Né? Do teu colega de trabalho. Não sei como é que vocês trabalham. Não importa sozinho, em dupla. Não interessa. Eles querem ver. É isso, galerinha. Eles querem ter certeza que estão contratando uma empresa. E que aquela empresa é você ali que tá vendendo. E é você que vai lá atender ela também. Beleza? Tô falando assim de maneira prática e objetiva pra quem tá começando. Se tu já é grande, meu amigo. Você tem uma equipe por trás. Aí já é uma outra história. Tá? Então, marketing. Sem frescura. Ah, Marcelo. Como é que eu faço? Meu amigo. Eu aqui quando comecei. Eu comecei panfleto. É casa em casa. Minha cidade é pequenininha. Então, não é regra. Já falei em outro vídeo. Nós não somos a regra. Tá? O Brasil é um país continental. Não é um país desse tamanhinho. Então, aqui eu panfletei. Tinha cartãozinho de visita. Coloquei na rádio. Coloquei no jornal. Fiz um escambau. No início. Pra dar o pontapé inicial. E aí, depois, as redes sociais começaram a se desenvolver. Eu tô falando de quase oito anos atrás, tá? A gente abriu uma página do Facebook. Começamos a injetar, né? Porque a página do Facebook, se você não sabe, vai lá. Faz uma página você mesmo. É de graça. Vai devagarinho. Vai assistindo um conteúdo aqui, ó. E vai fazendo a tua página legalzinha lá. Você carrega, meu amigo. O valor que você quiser naquela página. 50 pilas, 100 reais, 200 reais. Vai lá e carrega ali. E daí você faz um videozinho desses que eu falei. Topzinho e tal. Mostrando a tua cara. Mostrando o teu trabalho. Mesmo que seja no teu sofá, tá? E daí, você vai lá e posta aquele videozinho na tua página. E vai lá em... Patrocinar, né? Ou promover, impulsionar. Tem vários nomes, né? Pode ser no Insta. Que hoje tá em alta, né? Em qualquer rede social. E você escolhe. Lá você tem a possibilidade de escolher aonde você quer. Só na tua cidade. Ou só na região que você tá atendendo. Que é duas, três cidades. Né? Só mulheres. Só homens. Todos a partir de 18 até 65 anos. Isso tudo tá ali mastigadinho, meu amigo. É só você ir lendo com calma. Mexendo, marcando. E você consegue fazer um anúncio patrocinado. E vai dar retorno, meu amigo. Eu fiz ontem. Para os aluguéis aqui das minhas máquinas. Meu amigo, o celular amanheceu. Hoje parecia uma árvore de Natal. De gente alugando máquina. Funciona. Hoje, o que mais funciona é rede social. Tá? E a cidade, se ela é pequenininha. Todo mundo te conhece, meu amigo. Todo mundo sabe quem você é. Então, ó. Seja um cara íntegro. Honesto. Boa praça. Não se esteja devendo para todo mundo na cidade. Tá ligado o que eu tô falando? Porque a empresa é a tua cara. Tá? E é o teu rosto. Então, tudo isso, meu amigo, ajuda. Outra coisa. Vá bem vestido. Não precisa ser uniforme se não tiver. Mas vá bem vestido. Bem cheirosinho. Ah, que maravilha. Bem penteado. Né? Com a barbinha feita. Escova o dente. Né? Come um trident aí. Chupa um house. Né? Sei lá. Entendeu? Esse é o esquema, né? Coloca uma bermuda legal. Né? Uma sandália legal. Um tênis legal. Não sei. Isso é onde é que você mora. Se é calor. Se é frio. Se é mais ou menos. Entendeu? Conforme você puder ir se organizando. Se organize. Né? Faça da tua empresa. Né? Um reflexo daquilo que você é. Belezinha? Então, assim ó. Falei curto e grosso. Pode até ter demorado um pouco aqui o vídeo. Mas, meu amigo, é pra você entender. Não tem segredo o marketing. Pare de ficar comprando pacote pronto. As pessoas não querem ver serviço que você não fez. Elas querem ver serviço. Você fazendo. Você. Olha aqui ó. Você. Né? É eu que tô fazendo. Ó. Eu fiz. Tenho capacidade de entregar um bom trabalho. Mostra o antes. Mostra o depois. Mostra o resultado do negócio. Entendeu? Pega pra teus clientes mandarem feedback. O que que você achou? Ele vai mandar. Não. Manda texto. Aí o cliente manda o texto. Daí você pode publicar aquele feedback lá nas tuas redes sociais. Entendeu? Cara, é simples o jogo. Você não pode desistir. E tem que persistir. Tudo é uma persistência. Eu falei pra você nos vídeos anteriores. Tá? Vou deixar a card aqui mais uma vez. Naquele primeiro vídeo que eu falei. Não é fácil. Não é um mar de rosas. Infelizmente, galera. Infelizmente. Vendem pra você uma coisa. Mas a gente sabe que o nosso ramo é bem diferente. Você não vai ganhar 15k, 20k, 400k. Rápido, meu amigo. Talvez você nunca chegue lá. Só limpando o sofá. Né? Agora se você virar um vendedor de curso ambulante. Aí tu pode até bater os teus 15k, 20k. Né? Você tá entendendo onde é que eu quero chegar no negócio? Essa é a grande questão. Não é fácil. Mas é possível. Viver de higienização. Show de bola? Gostou? Fui reto? Fui direto? Sem enrolação? Mostrei os segredinhos aqui pra você? É isso? Então, like. Comenta. Compartilha esse vídeo. E meu amigo. Te inscreve nesse canal. É só o que eu te peço. Show de bola? Um abraço. Falaremos ainda mais de marketing. Mais adiante. Pra você ainda ficar mais inteirado das coisas. Cuidado. Com os mitos. E cuidado com as falácias. E cuidado com as coisas que vêm muito fácil. Né? Cuidado aí com pacotes promocionais. E tudo promocional. Tá? Cuidado. Beleza? E vamos tirando da cabeça esse negócio. De qual é a melhor marca. Qual é a melhor máquina. Essa é melhor. Aquela é pior. Cuidado com esse negócio de produto. Não, mas esse é bom. Aquele é ruim. Cara, o que é bom é o que te atende. É o que faz você ser o top da galáxia no teu trabalho, na tua cidade, na tua realidade. Show de bola? Tamo junto. Tamo conversado. Valeu. Um abraço. E até os próximos segredos revelados. Fui. Tchau.